Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre hematoma anal. Possivelmente você já teve ou você terá. Logo, um vídeo prático, um vídeo muito importante que todos nós temos que compartilhar. Clica onde diz compartilhar e compartilha com familiares, porque possivelmente essa informação vai ser útil mais cedo ou mais tarde. E como sempre eu digo, informação não ocupa espaço. Embaixo aqui da descrição desse vídeo tem um link do Telegram, que é um grupo exclusivo, gratuito, do Telegram, que eu passo informações semanais do meu dia a dia, coisas que nós não publicamos aqui no YouTube. Se você quiser entrar, é só clicar no link e você fará parte do nosso grupo do Telegram. E quem não faz parte também do nosso Instagram é dr.fernandolemos. dr.fernandolemos. E obviamente, se você não faz parte do nosso time, da nossa família, do planeta intestino, clica aqui embaixo onde diz inscrever-se aqui no YouTube, inscrever-se, tem uma taxa vermelha aqui. Vai aparecer um sininho do lado, se você clicar, você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas. E se lembrar, quiserem gostar, dá um like, curta esse vídeo. Isso aí para você não custa nada, mas para o nosso canal é muito importante, para nós podermos continuarmos fazendo o nosso trabalho aqui no YouTube. Pessoal, hematoma não. O que é hematoma não? Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Nós estamos agora aqui, já na quinta cirurgia do dia, e eu operei um paciente especificamente aqui, um militar de 49 anos, ou seja, um homem novo, que ele teve 33 hematomas anais, até ele decidir fazer a cirurgia. Eu fiz incontáveis drenagens de hematoma anal ao longo da vida dele. Hematoma anal, como é que se manifesta? Pece bem atenção, que você talvez vai dizer, eu já tive, ou possivelmente você terá, porque existem estudos e artigos científicos dizendo, que talvez 70% da população vai ter algum hematoma anal ao longo da vida. Hematoma anal nada mais é do que um vasinho, uma beirinha da margem anal. Não é de dentro do reto, ele é da margem da beirinha do ânus, que ele rompe e ele inflama. E ele se manifesta, sabe como? Como uma bolinha, na região anal do ladinho do ânus, durinha. Algumas pessoas dizem, ah doutor, parece que estou com um gramozinho de feijão. Outros dizem, estou com uma bola do lado do ânus, muito dolorido. Outros dizem, eu estou com o ânus todo inchado. E a maioria chega dizendo, ah, eu estou com as minhas hemorroidas inchadas. E na verdade não é, é um hematoma anal. Só que como nós temos inúmeras veinhas na margem anal, nós podemos ter inúmeros hematomas ao longo da vida. E eu quero dizer para vocês, hematoma anal dá em criança. Semana que passou, eu tive 4 crianças com menos de 10 anos com hematoma anal. Logo você vai entender o porquê. Hematoma anal dá em adolescentes, hematoma anal dá em jovens, dá em adultos e dá em idosos. É extremamente frequente. É mais comum do que a doença hemorroidada. Como eu sempre digo, que tudo chama-se de hemorroidas. Então se você disser, de vez em quando me aparece uma bolinha no ânus. Doída, fica 2, 3 dias e desaparece. É um hematoma anal. Como tem outras pessoas que essa bolinha dura, ela se manifesta, ela fica bem crescida e não desaparece. E aí tem que vir no consultório para eu fazer uma anestesia local e fazer uma drenagem para poder retirar aquele hematoma e cauterizar o vazinho que causou o problema. Porque em alguns casos, quando não faz nada, quando é muito volumoso o hematoma, ele rompe a pele espontaneamente e pode dar um sangramento que às vezes assusta. Então geralmente quando aparece alguma bolinha na região anal ali, é bom você já começar com alguma atitude, que eu vou te explicar aqui, até você poder chegar no coloproctologista. Então, se esse ao longo da tua vida, alguma vez, tu teve essa sensação de inchado, de dolorido, uma bolinha que inchou e desinchou, ou que ficou às vezes 10, 14 dias ali, o que você teve na verdade foi um hematoma anal. No passado, o termo mais comum chamava-se trombose hemorroidária, dizia-se um trombo hemorroidário. Na verdade, o termo mais correto é hematoma anal. Quais são as principais causas de hematoma anal? E você sabendo dessas causas, talvez você vai saber o que tem que fazer para evitar de ter outros. Porque como eu digo para meus pacientes, hematoma anal não volta, é sempre um outro vasinho que inflama ou que rompe. Então pode ter incontáveis hematomas ao longo da vida. Obviamente, pacientes que têm muitos hematomas, tipo esse paciente de hoje, eu sugiro fazer uma cirurgia definitiva para nós fazermos uma resecção dos vasos principais, dos vasos acessórios, para não ficar tendo essas crises ao longo da vida. Obviamente, eu não indico fazer cirurgia definitiva de hematoma paciente que diz para mim, ah, eu tive dois ao longo da vida, ou eu tive três hematomas no meu ano, ao longo do ano. Não, aí faz uma drenagem e resolve. O tratamento cirúrgico definitivo, eu indico para aqueles pacientes que já tiveram inúmeros hematomas ao longo da vida, ou que estão sofrendo muito com isso. Quais são as causas de hematoma anal e quais são os cuidados que você tem que ter para evitar que fique tendo outros hematomas anais de repetição? Vamos lá? Primeira coisa, cuidado com fezes duras. Fezes duras que podem passar, machucar, inflamar ou romper algum vasinho da margem anal de um hematoma anal. Segunda coisa, cuidado para não fazer força, não ficar se espremendo para defecar sem ter vontade. Tem muitos pacientes que dizem para mim, doutor, eu vou sair para o meu trabalho, ou para a faculdade, ou para a escola, e eu quero defecar antes de não estar com vontade. Às vezes essa força excessiva pode fazer eu romper um vasinho, inflamar um vasinho e ter um hematoma anal. Outro motivo que é muito comum e é uma das causas também em crianças, esfregar muito forte o ânus com papel higiênico. Tem um vídeo que eu falo sobre higiene anal correta. Isso é uma coisa cultural que nós aprendemos errado com os pais e os pais vão ensinando errado com os filhos e passam de geração em geração. Não limpe-se assim. Se for usar papel higiênico, limpe-se batendo. E se possível, lavar depois de defecar e depois secar com uma toalhinha batendo. Essa é a grande dica. Quando você for sair também do banho, seque-se o ânus que tem que secar, se não dá micose anal com uma toalhinha batendo e não esfregando. Outras causas de hematoma anal. Excesso de levantamento de peso. Tem pessoas que trabalham levantando muito peso. E se você começar a prestar atenção, sempre que você levanta um peso, o esfíncter anal, tanto interno como externo, se contrai. E as pessoas quando fazem excesso de peso, isso aí pode fazer romper um hematomia. Ficar muito tempo acocado, trabalhar abaixado. O acocado pode fazer romper um hematoma. Tanto que eu sugiro, quem tem que fazer algum serviço abaixado, tem pessoas que lidam com a parte de plantação de horta. Pessoas que são pedreiros, que trabalham com a parte de azulejo. Pessoas que fazem limpeza, que ficam abaixado. Ou que ajoelha, ou senta num banquinho. Cuidado com o acocado que faz romper um hematoma anal. Muito tempo sentado em um vaso sanitário. Essa mania de sentar no vaso, pegar uma revista para ler, um livro para ler, e atualmente ficar mexendo no celular, é uma das grandes causas de hematoma anal. Eu sempre digo para os meus pacientes, defeca e sai. Não fica muito tempo sentado que essa força contra a gravidade faz romper algum vazio. E andar muito de moto, bicicleta ou cavalo. Excessos, não é que é proibido andar nessas três coisas que eu citei. Mas cuidado com andar demais. Quem trabalha e fica muito tempo sentado. O que eu faço em bancário, pessoas que trabalham em um ramo administrativo, dentista, série de profissões. Dica. Isso aqui serve para viagens. Olha que dica de vida. Por que esse vídeo tem que ser compartilhado. A cada uma hora e meia. No máximo duas horas. Estourando duas horas. Tem que levantar e ficar cinco a dez minutinhos de pé. Está numa viagem longa, para dez minutinhos de pé. Está viajando de avião, levanta no avião. Está viajando de ônibus, levanta dentro do ônibus. As pessoas não esquecem que quando nós estamos sentados, por mais que seja uma poltrona confortável, um sofá confortável, nós estamos espremendo os vazinhos da região anal. Ninguém quase pensa nisso, né? Só por você levantar, já tem uma circulação arterial e venosa correta da região alta. E pessoas que trabalham muito tempo sentado, acontece rompimento de hematomas. E além disso, tem o fator alimentar. Tem um vídeo que eu falo sobre alimentos que causam fezes ácidas. Quem não viu, assisto. Eu vou citar apenas alguns aqui, que na verdade pode também ser causas de hematoma anal, por passar fezes com pH baixo, ácido, e romper algum vazinho na parte externa. Do ânibus. Vamos lá. Pimenta, pimentão, temperos esses que são, esses condimentos que são vários temperos misturados, tipo arisco, tipo sazon, excesso de alho, linguiça, salame, salsichão, vinagre em excesso, bebida de álcool em excesso, café preto em excesso, chocolate mais do que duas vezes por semana, pipoca e amendoim mais do que uma vez por semana. Tudo isso são alimentos que causam as fezes ácidas. E tudo isso pode gerar hematoma anal. Então, eu sugiro você rever esse vídeo e anotar todas as causas que podem levar a um hematoma anal para você prevenir, ou talvez passar para o seu filho, familiar, pai, mãe, irmão conhecido, para cuidar que não tem um hematoma anal. O que fazer se surgir uma bolinha, um inchaço na região anal? Procurar um coloproctologista, um especialista, para poder ver se é realmente um hematoma anal. Porque muitas vezes pode ser uma hemorróida, pode ser um abscesso anal, pode ser uma papila prolabada, pode ser um pólito prolabado. Mas na dúvida, está com um inchaço, uma dozinha no ânus, e é uma sexta, é um sábado, é um domingo, tu não tem condições de chegar num coloproctologista, ou na tua cidade não tem, na tua região não tem, até tu chegar, banho de assento. Assista o vídeo que eu falo sobre banho de assento. Digita assim no YouTube aqui, banho de assento, doutor Fernando Lemos. Porque muitas pessoas ensinam errado como é que você faz banho de assento. Assista esse vídeo, digita, banho de assento, doutor Fernando Lemos. Tem que fazer 3 a 4 banhos de assento por dia, depois secar o ânus, pegar uma pomadinha, anestésica, cicatrizante para a região anal, pode ser inúmeras, proctil, ultraproct, hemorfias, proctosan, proctan, proctoglivenol, uma série de pomadinhas. E você vai pegar com o dedo e vai massagear por 30 segundos a parte externa, sempre depois do banho de assento. É banho de assento, secar e pomado. Então, amanhã, tarde e noite no mínimo. Se quiser ser correto, 4 vezes ao dia. Para você evitar que ele cresça ou que ele possa ter um rompimento até você poder chegar no coloproctologista. Então, não esqueça nunca mais esse termo. Hematoma anal. Talvez você já teve ou talvez você terá. E quem foi o sortudo de nunca ter, tenha cuidado com essas coisas que eu citei anteriormente aqui, para evitar de ter isso que é algo chato, desconfortável e, às vezes, pode ter um rompimento e um sangramento que assusta. Ok? Não esqueça de quem não faz parte do nosso grupo do Telegram, aqui embaixo do vídeo. Embaixo tem a descrição, clica ali. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Não é possível você não fazer parte da nossa família, planeta, intestino. E quem quiser compartilhar, compartilha. E quem não deu um like, dê um like aí, que é muito importante para o YouTube. E no Instagram, espero lá, doutor.fernandolenos. E até o próximo vídeo.